15 de novembro, dia da proclamação da república A família real portuguesa chegou ao Brasil no dia 22 de janeiro de 1808 O Brasil passou a ser governado pelo rei de Portugal, Dom João VI Quando a família real voltou para Lisboa, seu filho Pedro ficou representando o Império Real Quando proclamou a independência, Pedro se tornou o primeiro imperador do Brasil E passou a se chamar Dom Pedro I Dom Pedro I, após alguns anos de governo, deixou o poder E um tempo depois, seu filho Pedro II assumiu o trono O Brasil então teve dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II Os brasileiros, insatisfeitos com Dom Pedro II, resolveram fazer um movimento Para mudar a forma de governo Eles queriam um governo republicano O povo queria escolher os seus representantes E no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca, proclamou a república O Brasil passou a ser governado por um presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente da república Vamos entender agora, qual é a diferença entre monarquia e república? Na monarquia, o chefe de estado é o rei O rei herda o trono e governa até a morte Já na república, o chefe de estado é o presidente da república O presidente da república é eleito pelos cidadãos por um período de tempo limitado por lei Vamos então recordar o que foi a proclamação da república A proclamação da república brasileira foi um levante político-militar Ocorrido em 15 de novembro de 1889 Que instaurou a forma republicana federativa presidencialista de governo no Brasil Derrubando o governo monárquico de Dom Pedro II Liberdade, liberdade A presença sobre nós Das lutas na tempestade Da que usamos tua voz Atualmente, desde 1949 O dia 15 de novembro é um feriado nacional Regulamentado pela lei federal 662 do presidente Eurico Gaspar Dutra Essa data recorda o momento em que os militares do exército Retiraram Dom Pedro II do trono Marcando o fim da monarquia no país Naquela época, no centro do Rio de Janeiro O marechal Deodoro da Fonseca Se juntou às tropas de rebelados E depôs o gabinete do imperador No dia seguinte, Dom Pedro II Partiu com a família em exílio para a Europa Música 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 A CIDADE NO BRASIL